Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, vou estar mostrando aqui pra vocês o que acontece, né? Da feita que você tiver feito esse processo que eu vou ensinar aqui, quando vocês entrarem no jogo, vocês automaticamente vão ser levados pra cá, tá bom? E aí vocês colocam a conta de vocês, essa é a minha. Clica no botão azul. E depois clica nesse... aqui, ó. Clica aqui, ó. Nesse outro botãozinho aqui azul. Pronto. E aí vocês vão entrar automaticamente no jogo, beleza? Ó. Aceita aqui o botãozinho ali, ó, na caixinha verde. E aí eu já entrei em um outro servidor. Ó, caramba. Cadê? Lembrando que aí na descrição tá o botão pra você baixar e o botão pra você criar a conta, beleza? Bem simples. Ah, num você baixa o jogo, no outro você cria a conta aí na descrição. E quem puder se tornar membro do canal, vai ajudar demais, beleza? Então, se puderem aí, cadam essa moral aí, por favor, preciso da ajuda de vocês. Ó, viu? Aí ó, já entrou automaticamente aqui, ó. Ó, clicou aqui no azulzinho. Ó, já tá selecionado aqui. Aí agora, eu não lembro qual era o meu servidor. Mas se esse não foi, então é esse. Onze. Né? Não foi. Tá. Tá bom. Não consegui entrar na conta que eu queria. Então, vamos colocar aqui uma conta nova. Ó, caramba. Pronto. Vamos lá. Não quer criar. Tudo bem. Então, vamos lá. Quando você ir na descrição, você vai ser redirecionado pra esse site aqui, ó. Que é o... O site pra criar a conta, beleza? Aqui. Tá? Aqui, o que você vai fazer? Você vai colocar o seu login e senha, tá bom? Eu vou colocar aqui, né? Vou criar uma conta aqui pra vocês rapidão. Bom, aqui é o login que eu criei, ó. Seja membro, por favor. Senha é... Seja membro, por favor. Seja membro, por favor. Pronto, ó. Viu? Tudo certinho? Tudo certinho. Aí não tá indo? Vamos lá de novo. Seja membro, por favor. Seja membro, por favor. Seja membro, por favor. Ô, caramba. Seja membro, por favor. E aí? Aceita aqui o negocinho azul e se inscreve. Tá. Não deixou pra você seja membro. Então, vamos... Seja membro. Foi, ó. E aqui, galera. Aqui, o que é que vai aparecer? Aqui, você vai colocar o ID. O ID chinês e o nome chinês e o ID chinês, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vocês tiram o print, usam o Google Lens, né? Usam o Google Lens, copiam e coloquem aqui, tá bom? Porque não vai dar pra mostrar aí. Pera aí, já volto. Ó. Aqui, galera. Coloca esse aqui, ó. Esse aqui em cima e esse aqui embaixo. Dessa mesma ordem que tá aqui. Tá? E... Vai. Pronto. Criou aqui. Certo? Já criou a conta aqui. E agora a gente vai, né? Pro jogo. Eu não sei como é que sai. Será que é aqui? É aqui. Aí você vai colocar aqui, né? Seja membro. A senha seja membro, por favor. Pronto. Viu? Aí entra aqui. Seleciona aqui. Servidor 12. Pula aqui. Coloca um login aleatório. Criou a conta. Pronto. Simples. Mais simples que isso. Não sei como. Tá bom? Mais simples que isso. Só eu criando a conta pra vocês. Se vocês quiserem que eu crie a conta, É 25 reais. Beleza? O banco já me ajuda. Ó. Toma. Lembrando que esse jogo ele te dá VIP 9, tá? Bom. Pelo menos eu peguei VIP 9 de graça. Provavelmente tem mais VIP. Só que aí é só no... Mais pra frente. É... Eu olhei aqui. Acabei de olhar aqui. Ele vai até o VIP 18. Tá bom? Então... Quem puder... Vai jogar até o VIP 18. Vai poder jogar até o VIP 18. Beleza. Ó. Ele evolui. E vai evoluindo. Ó. Viu? Os personagens vão evoluindo conforme tu vai... Evoluindo. Todos os personagens tem muitas evoluções. Tá? Muitas evoluções. Muitas skins. Gira, gira, gira. Bote! Ó. E aí, galera. É só jogar. É... Eu não ia postar o vídeo. Não ia fazer isso aqui. Porque o vídeo não bateu a meta de like, né? Mas... Vocês pediram. Tá aí. Então... Vão lá no vídeo que eu postei primeiro. E deixa um like. Tá? Deixa o like lázão. Pra gente fazer as paradas. Como vocês podem ver lá. Eu tô com 58 mil de gold. 505 milhões. 5 milhões de prata. Né? Vamos colocar aí. Pronto. Tem que evoluir. Aí eu vou ficar fazendo tutorialzão aí. Todinho e tal. Nada de tão anormal. Tá? E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá aquele likezão. E é nóis.